Meus pais me falaram que estamos vivendo dias bem difíceis, tão difíceis que vão entrar até pra história. Antes de tudo isso acontecer, eu achava que a escola era só um lugar pra estudar e fazer tarefa. Mas agora eu sei que escola é muuuito mais do que isso. Lá tem pessoas que se importam comigo, amigos da minha idade e também mais velhos, que riem das minhas piadas e comemoram os gols que eu faço no recreio. E tem os amigos da cantina, da biblioteca, da secretaria e da portaria. Pra eles, eu conto minhas melhores histórias. E tem a professora, que sabe muuuitas coisas. Ela me diz que criança tem vez. E me ensina que mesmo eu sendo pequeno no tamanho, sou grande e forte pra lutar pelo que é certo. E que é desse jeito que vamos deixar o mundo cada vez melhor. É na minha escola que eu aprendo coisas novas sempre. Aprendo a cuidar do planeta, das pessoas e de mim também. Depois que tudo isso passar, eu vou contar pra todo mundo que mesmo distante, a gente nunca ficou longe. E que não importa o que aconteça, estaremos sempre perto. Porque a escola não é um prédio. A escola é a gente. A escola é a gente.